Você sonhou que lavava pratos? Aqui em cima, no card deste vídeo, tem uma playlist sonhos com pratos. Dê uma olhada porque os vídeos vem a somar na busca pelo aumento do seu saber. Um internauta compartilhou conosco o seguinte. Sonhei lavando muitos pratos, todos amarelos. Significado? Bom, se os pratos eram amarelos, então eles podem refletir o seu vigor, a sua boa disposição, o seu entusiasmo. Você está lavando os pratos, então você está fazendo a sua parte da melhor maneira, você está cumprindo com as suas obrigações. A recompensa virá com o tempo, porque você está agindo de uma forma humilde. Quem age com humildade tem a sua recompensa, porque agir humildemente é optar por frequência positiva. E toda frequência positiva, ela é magnética, atrai mais do mesmo. Uma coisa boa atrai outra. Por outro lado, decisões negativas elencam a pessoa em vias negativas, em frequências magnéticas que atraem mais do mesmo. Uma coisa negativa atrai outra, mas você não. Você está fazendo a sua parte sem reclamar, está resolvendo as coisas, mas com muito bom ânimo. E isso empodera você, você não está vendo mais coisas boas, estão sendo preparadas para você, porque a cor amarela é muito positiva. Vamos ver o que poderíamos linkar um sonho, aonde você lava pratos amarelos. Ele pode ser linkado a trabalho duro ou a responsabilidades, aspectos emocionais, a limpeza e renovação, a simplicidade e clareza, a símbolos pessoais também, porque pode ser que a pessoa tenha alguma simbologia mais peculiar, mais particular com relação a prato ou a praça amarelos. Então, cabe a pessoa meditar consigo mesma. Bom, o sonho também pode ser linkado à simplicidade e à clareza. O que eu acredito se enquadra bem no sonho que você teve. Esse quesito aqui, porque o sonho pode representar um desejo de simplificar a sua vida, encontrar clareza em relação a alguma situação específica. Mas se você estava lavando os pratos com bom entusiasmo, com boa vontade, se você estava gostando, é melhor ainda. Se você for linkar o seu sonho à limpeza e renovação, então esse sonho pode indicar a necessidade de limpeza emocional, de limpeza psicológica, de renovação, de se livrar que é algo que está incomodando você. Mas se você lavava os pratos e estava acontecendo tudo bem, então você vai conseguir fazer a limpeza emocional. Você vai conseguir fazer uma boa equalização psicológica, porque você estava limpando. E limpar em sonho é bom. Toda limpeza em sonho representa a eliminação de energias negativas. Bom, se você for linkar o seu sonho a aspectos emocionais, então pode ser que você esteja lidando com demandas emocionais, porque tem pessoas que quando lavam louça, elas se sentem sobrecarregadas. Se na vida desperta você se sente sobrecarregada quando lava louça, você não vê esse trabalho com leveza, com agradabilidade, então ele pode ser linkado aqui em aspectos emocionais. No caso, esse sonho pode estar falando de sobrepeso para você, porque na vida desperta é esse o sentimento que você tem quando você lava os pratos. Daí você não pode participar de um magnetismo lá tão positivo, por frequências positivas, porque a reclamação já é algo negativo. Quem faz algum trabalho sem encontrar alegria, pontos positivos, para otimizar o seu estado emocional, ela tem resultados parciais ou negativos. Ela não tem como ela magnetizar ali um estado vibracional que faça dela melhor e maior no entorno, na comunidade, no próprio ofício. Porque quando a pessoa faz um trabalho com alegria, com felicidade, buscando ver todo o lado positivo, ela sim está participando de uma frequência verdadeiramente positiva e está, sim, atraindo tudo de bom que ela quer. Porque a felicidade está dentro dela e ela sabe disso, e não no entorno. Tudo que ela quer de bom, de bem e de belo para a vida dela, parte dela mesma. Isso se no sonho ela lavava a louça com bom ânimo. Então, se os pratos amarelos são agradáveis de lavar os sonhos, pode sugerir que você está lidando muito bem com as demandas emocionais e você vai ter bons resultados por uma questão magnética. Você está lidando bem com essas demandas e encontrando satisfação nas obrigações que são dadas a você. Então, alegre-se e agradeço de coração se você puder linkar o seu sonho aqui e lavava os pratos com bom ânimo no sonho e se na vida desperta, você não vê o ofício de lavar pratos como uma penalidade, como um peso, como algo desagradável. Bom, se você for linkar o seu sonho a trabalho duro ou responsabilidades, então a cor amarela pode simbolizar energia, otimismo ou até mesmo a necessidade de brilhar, de se destacar nas responsabilidades que são entregues a você. Porque quem lava resolve, quem lava está fazendo ali algo bom para si mesmo e para o entorno também, porque aquele ditado que diz assim a limpeza Deus amou vem bem a calhar na interpretação desse sonho aonde você estava lavando pratos amarelos. prezado internauta, eu quero que você alargue um belo sorriso no seu rosto, porque quando você vem para o meu canal, seu pavilhão mental vai clareando mais e mais à medida que você se permite ser iluminado. Porque o escopo espiritual do meu trabalho aqui no YouTube prospecta o bem para todos indistintamente, o amor cristão e não todo poderoso só para um ou só para mim ou só para um grupo de pessoas. Então somente por esse poder de empatia cristã divina você sai sim do meu canal poderoso, preparado como um cavalo de corrida para vencer, pode ter certeza. Obrigado por seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue segue o bem e bote um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou no meu canal é porque você e vocês são os sonhadores mais amados da Via Láctea, porque o meu trabalho eu faço sempre com muito, muito amor. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos.